Olá pessoal! Olá pessoal! Eu estou fazendo esse vídeo aqui, na verdade, o objetivo dele é para mostrar como é que se faz... Ai meu Deus! É para mostrar como é que se faz o jogo de cozinha. Só que eu tenho uma amiga que está com uma dificuldade. Passou essa dificuldade para mim. Ela estava falando, Adriana, quando eu faço o tapete, o TN tem bola junto. O que pode estar acontecendo? Então eu dei para ela várias ideias. Eu expliquei. Olha, pode ser... Rapidinho, meu filho. Pode ser o tensor... O tensor da sapatilha. Se estiver muito pressionado em cima do TNT... Em cima do que vai costurar. Qualquer coisa que for costurar. Vai franzir a roupa. Não está falando. Não está falando. Ou também pode ser a questão do dentinho da máquina aqui embaixo. Eu acho que o filho dá licença. Chega para cá, olha. Chega para cá porque a mamãe vai costurar. E o pessoal tem que ver a mamãe costurando. Senta aqui, senta aqui. Fica aqui olhando para a florzinha. Ai meu Deus! Ai, está difícil hoje, gente. O que acontece? Espera aí que eu vou tirar ele daqui, senão não vai dar, não. Hoje era para ser rápido. Só que eu lembrei dessa minha amiga de Nova Iguaçu. Ela mora aqui perto de mim. Que está com maior dificuldade de fazer os tapetes. Porque os tapetes estão franzindo. Então nós chegamos à conclusão que o defeito é da máquina. Então eu peguei esse TNT de gramatura 50. Ele é um TNT fino. E vou mostrar para as meninas que talvez estejam passando pelo mesmo problema. Que quando a máquina está costurando bem. Agora filha, foca aqui na costura da máquina. Quando a máquina está costurando bem, não tem como embolar o TNT. Deixa eu diminuir o ponto. A máquina está muito rápido. Então só vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Como é que faz. Você só franze com a mão. É o tecido. É só o tecido com a mão que você franze. O que eu estou fazendo aqui é uma encomenda de jogo de banheiro vermelho. Eu estava gravando para vocês o vídeo da touca. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco as toucas. Então só mais um pouquinho. Eu vou mostrar. Olha gente. Não franze o TNT. Tá vendo? Fica franzido o pano. Mas o TNT não franze. Mesmo sendo o TNT um pouquinho mais fino. Eu não estou falando daquele de festas não. Estou falando do TNT de gramatura 50, 60. Mas eu mesmo comprei esse de RPG. Eu prefiro usar o de gramatura 50. Nossa, meu pé hoje está pesado. Então agora eu vou mostrar para vocês o tutorial de como se faz o jogo de cozinha. Gente, olha só a medida dessa máquina aqui. A passadeira do jogo de cozinha tem que ser mais ou menos essa medida que é um metro. Tá? Um metro, um metro e dez. É a medida da passadeira. Então eu vou mostrar para vocês aqui na cama. Chega aqui, minha filha. Vou mostrar. Eu estou ok. Olha, aqui eu estou mostrando para vocês mais ou menos a medida do jogo de banheiro. Porque o jogo de banheiro, na verdade, o jogo de cozinha, vocês já sabem fazer. Vocês sabem fazer o tapete, né? Então, o jogo de cozinha são dois tapetes desse tamanho aqui, que é 60 por 40. Então vocês vão lá, vão medir na máquina, vão lá a fita métrica, 60 por 40. E uma passadeira. Repassando de novo, gente, que eu estou estressada, adianta correr. O jogo de cozinha. Ih, tem que desligar a TV, filha. Não pode. Desligar a TV. Pode desligar. Aí o que acontece? O jogo de cozinha tem que ser dois tapetes pequenos em uma passadeira. E acabou com o vídeo. Eu vou com o vídeo, gente. Eu liguei a TV e ele ficou doido. A passadeira, como eu falei para vocês, ela tem que ter mais ou menos a medida de um metro. Essa aqui tem um metro e dez. Mas a medida pode ser um metro. Que é o quê? A passadeira para colocar na beira da pia ou no caminho. E aí você tem um tapetinho para botar na beira do fogão e da geladeira. Gente, o vídeo é esse aí. Depois eu posso mostrar para vocês eu fazendo o tapete no jogo de cozinha. É porque eu tinha pronto. Já mandei ver naquele vídeo que vocês viram e a menina levando o tapete. O jogo de cozinha foi embora. Então eu só posso estar mostrando assim para vocês. Mas assim que eu fizer outro jogo de cozinha que eu estou pensando em fazer um preto. Que preto está na moda. Aí eu mostro para vocês. Então não se esqueçam de se inscrever no canal e dê like. Bye, bye. Está na hora de botar as crianças para a escola. Tchau. Tchau.